Um casal de idosos morreu após um acidente na BR-343, no balão que dá acesso ao município de Regeneração, a 145 quilômetros de Teresina, no Piauí. As vítimas são Rosa Macaípe e Luiz Barros. Os dois morreram após se envolverem em uma colisão entre um veículo Gol e uma viatura da polícia de Piauí. O acidente foi registrado por volta das 5h30 da manhã deste sábado, 25 de junho. Segundo informações, o casal de idosos estava no veículo Gol e seguia em direção à Regeneração. No momento em que o Gol fez uma manobra para entrar no balão, ocorreu a colisão com a viatura da polícia militar, que seguia no sentido contrário, Floriano à Teresina. Com a força do impacto, o casal morreu no local do acidente. Os militares que ocupavam a viatura não tiveram ferimentos graves. A batida foi tão violenta que o Gol ficou destruído e a viatura da polícia foi parar às margens da rodovia. O Instituto Médico Legal esteve no local para realizar a remoção dos corpos das duas vítimas fatais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri